Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro M ou M, escrito pela Agatha Christie. Bom, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e aproveita pra maratonar todos os meus outros vídeos. Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo pra você me seguir, eu tô sempre postando conteúdo por lá. E vamos pra mais uma história da Agatha Christie no canal. Bom, esse é um estilo diferente dos livros da Agatha, geralmente os livros dela englobam, tipo, quem matou, quem é o assassino. Neste caso, o livro se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela é bem velhinha, pra quem não conhece ela já faleceu, mas ela tava viva durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o livro tem esse lado, assim, espião e guerras e exército, então assim, é um lado diferente que eu não tinha lido dela ainda, mas eu gostei muito. Então, basicamente, nessa história a gente tem que descobrir quem é o espião. Eu confesso que uma dificuldade minha nos livros da Agatha Christie é de sempre lembrar o nome dos personagens. Ela sempre apresenta muitos personagens de uma vez, por ser uma língua estrangeira, geralmente os sobrenomes são difíceis, então eu sempre acabo confundindo. E é um pouco difícil pra mim de lembrar, e nesse livro em específico eu tive essa dificuldade, geralmente eu me apego a características. Então ela fala, sei lá, Senhorita Medlas, e aí ela cita que a Senhorita Medlas é uma senhora de meia idade que tem uma filha. Então aí eu associo que a Senhorita Medlas tem uma filha, então eu consigo lembrar da Senhorita Medlas não pelo nome, mas por uma característica marcante dela. Geralmente nos livros eu consigo fazer isso, mas nesse eu tive muita dificuldade de lembrar dos nomes, então eu tinha que voltar. Peraí, quem é esse personagem? Ele já foi apresentado? Eu ficava meio confuso, assim. Mas nada também que comprometeu muito a história, dá pra entender, é só um detalhe de percepção que me afeta um pouco nos livros dela, mas tudo bem. Bom, e esse livro conta a história de um casal, eles são mais velhos, mas não tão velhos. Então, eles falam que na Primeira Guerra Mundial eles super participaram como espiões, inclusive tem outros livros da Agatha narrando as aventuras desse casal. Só que agora na Segunda Guerra eles são considerados velhos e estão sendo deixados de lado pelo governo, ninguém mais oferece missões pra eles fazerem. E eles andam muito frustrados porque eles querem ajudar o país deles, lutar na guerra e servir, mas ninguém pensa que eles podem ser úteis por serem mais velhos. E aí um dia do nada, um homem chega à casa deles e oferece um trabalho de escritório meio burocrático pro marido, pro homem. E aí ele fica, não sei, porque a minha esposa também ia querer participar. E aí ele fica meio dando a entender que quer marcar uma reunião pra conversar depois. Tipo assim, não, vamos marcar depois pra conversar direto sobre esse trabalho. Só que na mesma hora a esposa recebe um telefonema de uma amiga, uma vizinha que precisa de ajuda, ela acaba saindo de casa pra ajudar essa vizinha. E esses homens finalmente podem conversar a sós. E na verdade não era um trabalho burocrático, era um trabalho de campo, de infiltrado de um agente secreto. Que eles precisam de ajuda de alguém mais velho, mais experiente pra descobrir quem é esse espião. Eles tinham um aliado que tava assim no leito de morte, tava quase descobrindo a identidade secreta de um espião que ia colocar em risco todas as operações dos Estados Unidos. E aí no leito de morte dele, ele tenta falar a primeira sílaba do nome desse espião. E ele fala M ou N e morre. Então agora eles chamam esse homem pra fazer esse trabalho, essa investigação pra descobrir se é N, se é N, quem é esse espião. E obviamente ninguém pode saber, nem a esposa dele. Então ele aceita esse trabalho e fala pra ela que é uma coisa mais burocrática, de escritório. Até pra ela também não ficar triste, porque ela também queria estar participando ativamente de missões e ajudar o país. E ela enfim, não foi chamada. E ele é direcionado pra uma cidadezinha, fica numa pensão, tipo numa espécie de pousada, um hotel, em que as pessoas se hospedam lá e acabam convivendo juntos. E a primeira coisa que ele repara quando ele chega nessa pousada é que a esposa dele está lá. Gente, a esposa dele é uma espiã também. Então ela percebeu que o homem secretamente tava tentando mandar códigos pro marido. E na hora que ela saiu pra ver a vizinha, ela tava ouvindo pela porta, ouviu tudo e falou Ah, quer saber, eu vou participar também. Então ela foi encontrar com ele na pensão. Então eu já achei super legal, porque tipo, a mulher super revolucionou e ela Não, a gente vai estar junto nessa. E eles começam essa missão juntos, na pensão juntos, investigar e tentar descobrir quem são. Quem é esse espião, quem são essas pessoas que estão infiltradas, o que que tá acontecendo. Então nessa parte do livro a gente é apresentado a todos os personagens, a dona da pensão. Então tem o casal de idosos que são super chatos e doentes. Tem uma mãe com a sua filha. Tem um ex-militar inglês que ele é tipo super certinho. Você sabe, passa uma imagem assim de uma boa pessoa. Tem um alemão que ele é tipo, refugiado, ele é contra o nazismo, mas ele fugiu. Então ele é meio suspeito. Tem uma senhora que ela tá lá sempre sozinha, ela é muito estranha. Então assim, tem vários personagens nessa pensão que fazem você desconfiar. E todo mundo tem motivo pra estar escondendo alguma coisa. Bom, e o começo ele é um pouco mais parado. Como eu disse, eu achei esse livro um pouco diferente dos outros livros da Agatha. Mas no final ele, né, pega o embalo. Eu não achei um grande plot twist, uma grande revelação. Não foi o melhor livro que eu li dela. Não tá nem no top 5. Mas é um bom livro. Eu gostei do final. Achei coerente, achei legal. É divertido. É uma leitura rápida, assim, ali, rápido. É mais dinâmico. Mas demorou um pouco pra engatar, sabe? Mas é isso. A gente tem que descobrir quem é o espião nessa história. E eu gostei muito porque eu adoro história. Adoro o Segundo Guerra Mundial. Adoro estudar sobre isso. Então eu gostei que teve uns elementos. E o mais interessante é que a Agatha tava nesse meio, né, no contexto quando ela escreveu. Então tem muitos detalhes que eu achei bem legal. Então é isso, gente. É uma leitura simples, mas eu recomendo pra vocês. Eu acho que vale a pena conhecer mais uma vertente da Agatha Christie. Um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ouvir falar em todos os lugares. De Dama do Crime, dessa vez é mais espiões e agentes secretos. Eu particularmente gosto muito. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e de curtir o vídeo. E eu vou deixar também meu Instagram pra você me seguir, acompanhar os meus conteúdos por lá. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!